Bom dia para todos os lojistas, bom dia para os meninos que estão fazendo esse programa, não sei o que dizer, mas é isso aí. Um bom dia especial para a minha Nora e um beijão enorme para ela. E para os rapazes também. Fazer uma notinha aqui rapidinho. A nossa população tem um coração muito duro, né? Está faltando mais um pouquinho de amor ao próximo. Vamos amar mais um pouquinho o próximo aí e siga em frente. Deus abençoe a todos. Eu desejo a todos um bom dia para todo o pessoal, que dê tudo de bom. Quem realiza esse seu sonho é de coração. Nunca é tarde para a gente vencer e lutar. É isso que eu desejo. Eu estou aqui no centro de Rio Preto, aqui, olhando, observando o comércio, a situação do nosso país, a situação da cidade, que está muito crítico. Lojas fechando, indústria fechando, entendeu? E os impostos aumentando e a coisa está muito difícil. Eu acho que tem que ter alguém olhar pelo povo, com a administração pública. Nós temos um problema no país de saúde, educação, segurança. Nós temos tudo de ruim que nós estamos tendo nesse país. E nós queremos melhora. Vamos cobrar melhora. Isso é o que nós precisamos cobrar. Nós precisamos acabar de promessa e chegar na realidade, na coisa concreta. Isso é o que nós precisamos no nosso país. Muito obrigado. Meu irmão, eu quero mandar um abraço para você, para a Carmen, Conceição Lopes e para a Marlena, Conceição Lopes. Um abraço para vocês, tá, meu irmão? Beijo grande para vocês.